Eu tava com saudade de vocês Joga um beijo na moçada E aí Vem comigo, vá Qual a melhor forma de sentir calor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora e nem te levantou Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre Eu sei, joga tudo pra cima Energia positiva Sai do céu, sou bom É saudade Que bate no meu coração Sei que é tarde Mas não desligue, não É saudade Que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo Pra você lembrar O seu amor é canibal O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal